Aaaaaaah! Pennywise! Toma, vado de vagabundo, petista! Toma! Filho, tá vendo como é que a gente faz? Nós somos Pennywise! Aaaaaaah! Nós somos todos, papai! Filho, você tá aprendendo como é? Sim, papai! Quero que você flutue na agenda! Vai flutuar também, vado de vagabundo, turista! Aquele vagabundo me atropelou, papai! Vai sujar a praia, seu vagabundo lazarento! A pai tá com vontade de ir! Sabe pra onde? Pra casa! Pra casa, filho! Você então é o Homem Aranha! Aaaaaaah! Odeio bombeiro! Papai, agora nós estamos aqui! O Homem Aranha acabou nunca casa! Agora, calma aí, filho! Esculpa, senão eu ia pegar o carro, filho! Aaaaaaah! Filho! Nossa senhora! Nossa senhora! Rapaziada, tá no pegue! Pega esse aí! Nossa, filho! Você tá bem malvado! Olha ali, tem um ali! Aonde? Ele parou pra nós, pai! Pega lá! O Homem Aranha! Vai, filho! Aaaaaaah! Filho! Aaaaaaah! Eu tô ficando bom! Eu tô ficando bom lado com você, filho! Sabe o que eu tô achando que a gente vai ter que fazer? Se você continuar sendo malcriado, eu vou te expulsar da minha casa! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, papai! Para com isso! Você vai expulsar da onde? Não! 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 Vamos pra casa, então! Vamos pra casa, pai! Aaaaaah! Galera, olha só que loucura esse vídeo! Parece que no vídeo de hoje o bebê Pennywise vai acabar fugindo de casa porque o seu pai é um completo piradinho da cabeça! Bora acompanhar essa história até o final pra gente curtir de montão e dar muita risada com esses personagens icônicos do canal Peek Games! Eu sei que aqui vocês amam Pennywise porque tem várias séries, várias coisas aí no canal, então vai deixando seu joinha, se inscreve no canal pra acompanhar os 3 vídeos todos os dias que eu posto por aqui com os meus amigos da Gaista Gang, que é o maior grupo de GTA V da América Latina e tamo junto agora, bora pro vídeo! Ai ai, vamo indo, filhão! Já marcou essa jossa? Eita pai, achei que você quer marcar! Pera aí! Ah, filho! Eu tava marcando um datezinho! Eu tava marcando um datezinho! Eu tava marcando um datezinho! Mimado? Tá marcando um date com quem, filho? Com uma gatinha? É? Vou falar pra sua mãe! Não! É uma tal de K! Carol com K? Não, filho! Ela é mais vilão do que a gente! Não! Uma tal de K! K! Letra K, pai! K, Kathleen! Pai! Olha aqui! Você sabia que... Que as safadas... Eu bordo tudo com sinal de... Como que é o nome? De... De fogo! Ah! As safadas! Você manda foguinho pra elas, filho! Ah! Ah! Meu filho! É um completo tarado! Volta aqui, filho! Ah! Ah! Papai! Cadê a janta? Tô com fome! Ah! Sua mãe que deve fazer! Eu não sei fazer comida não, filho! Ah! Papai! Mas... Cadê a Pennywise mulher? Cadê a Pennywise mulher que era pra tá aqui, hein? Ah! Ah! Papai! Oi! Ah! Ah! É verdade, mamãe! Tá bom! Olha só! Oi! Pennywise! Nosso filho, ele tá muito taradinho! Ele tem 12 anos e já tá querendo namorar! Ah! O que que você acha disso? É! Eu concluí, né, mamãe? Ah! Você acha estranho porque eu sou contra! Ah! Quer saber, amor! Eu acho que ele já tá na idade de começar a ter umas namoradinhas pra andar no recreio e dar beijo na bochecha! Ah! Ah! Mas, amor! Ele manda emoji de fogo no Tinder, amor! Ah! Papai! Tchau! O emoji de fogo eu só tá salvo! Olha só! Enquanto você morar embaixo do meu... Cadê você, moleque? Ah! Espera aí! Enquanto você morar embaixo do meu teto, você não vai fazer isso! Tá entendendo? Eu me corto, eu gritei no meu nome! Caio de frente no rato Naomi! Caramba, Deus! Eu só falo de teto, papai! Teto! Ah! Você tá muito... Eu só durmo com ela! Quer saber? Você tá expulso de casa! Quer dizer, você vai fugir! Então você não tá expulso, não! Só que debaixo do meu teto você não vai arrumar nenhuma namoradinha! Cala a boca e tchau! Ai, ai! Meu Deus! Meu papai é muito chato! É o meu teto! Que não sei o que é o meu teto! Ai, quer saber do teto? Eu vou fugir daqui! Vou fugir da mamãe! Vou procurar uns esgotos! E vou... Beijar todas as gatinhas! É! Vou fugir dessa casa! É! Parece que o bebê Pennywise não tá nada bem! É o quê? Cadê o meu filho? Ah, pra onde ele foi? Ah... Que uma... PESTE! Daquele moleque! Ele deve ter me desobedecido! Só falta ele fugir de casa! Cadê ele? Ele deve tá por aqui fugindo! Ah, eu vou atrás dele! Eu vou pegar ele! E eu vou dar muita bazucada na força daquele turista vagabundo que surge a praia do Rio de Janeiro! Ah, cadê ele? TOMA VAGABUNDO! O seu veio! Eu vou fugir, seu veio! Vai fugir!? O caramba! Nããããããããããããããããão! Droga! O meu filho fugiu de casa! Agora ele está no mundo! E eu quero que se dane! Ih, caceta, louca! Agora eu vou poder fazer baguça porque eu fugi de casa, quer ver? Vou bater nesse carro e vou mandar ele vai a merda, rapaz! Aqui, esse outro aqui, ó! Sabe o que eu vou fazer com ele? Vou acabar com a sua raça e vou pegar a sua filha Desce aí, garota Ai, meu Deus, nada, garota Desce aí que eu vou fazer uma coisa legal Eu vou te mostrar o dedo Eu sou o Pinoy de bagunceiro, corre, garota Filha da mãe Você vai ficar me batendo, né, seu carro branco Ondeio carro branco, o branco tá mamãe, toma Pronto, agora eu vou pegar esse outro carro branco Que eu odeio E vou meter a porrada Vou botar em mocho de fogo sim Minhas garotas Uhul, salto de paraquedas Porque agora eu estou independente Vou cair com a boca de dedo Aqui, ó Um, dois, três Vai, filhão Ai, ai A vida é louca, brother Ih, rá Peraí, tem duas patinhas aqui Ai, amiga, o papai e a minha aranha A gente fugiu de... Ai, quem tá querendo? Palhaçal, não é palhaçal, tudo bem? Tudo, eita Vocês viraram de frente Uma pra outra Só quando eu cheguei Ih, olha só É porque a gente consegue... Eu sei uma coisa pra gente fazer Assim a gente consegue se ver melhor Bebê superior É, que bom, né Porque vocês estavam uma na frente da outra Eu sei uma coisa pra fazer Que eu aprendi a exigir É um beijo triplo Cês já viram falar? Ai, para com isso Seu maldito Bebê maluco Ai, eu vou sair daqui Eu vou fugir Ai, que medo Ai, não Eu subi, vou subir Ai, elas fugiram Só porque eu falei Pra gente comer uma banana split Eu fico metendo esses caô Nas gatinhas de outra cidade Eu falo que eu sou tanto de mercado Que eu tenho muitas coisas Eu vou mandar o pé daqui Pelo menos agora Meu papai não enche mais Meu saco Galera, parece que o vídeo de hoje foi um pouco louco Porque o bebê Pennywise realmente saiu de casa Desobedeceu o seu pai E ainda falou um monte de besteira pras novinhas Ai, que doideira Tá, vamos ver o que ele vai fazer aí Dane-se ele Deixa pra lá Eu só sei que ele fugiu de casa E é isso que a gente queria ver, né Foi meio tenso Eu não gostei muito não E você? Mas tamo junto Até a próxima brincadeira no canal Beat Games Até a próxima e tchau